E ae buzineiro! Beleza? Vem aqui ó, Montana meu amigo, Chevrolet Montana. Eu tava aqui conversando com o cliente aqui ó, cliente antigo, gente boa. Quanto tempo tem a buzina? Três anos. Três anos? Três anos. Quantos carros passou? Ah, já passou uns quatro carros. Quatro carros, tá vendo só galera? Buzina boa, custo-benefício legal. Hoje ele veio aqui e só pagou a instalação. A gente fez a regulagem dela, lubrificação, relé, fuzil. Acho que tem aqui, trocou o pezinho também, né? Ficou bala, cara. Vamos tocar lá pra ver como é que ficou? Vamos, corre lá. Bora aí, vai lá. Olha lá galera onde tá a buzina ó. Você viu só? Não quer custo-benefício melhor que esse? Vem pra cá pra sua buzina.